Oi pessoal! Oi pessoal, eu sou o Gilberto e eu sou a Tainan. Nós vamos começar então a apresentação do nosso portfólio. Nós escolhemos a disciplina atividades aquáticas e nós vamos apresentar referente ao grupo 1, hidroginástica. O professor Gilberto vai começar ensinando os exercícios e eu, a aluna, vou realizá-los. Bora prof! Bom, o primeiro exercício que eu vou passar para a minha aluna é uma mobilidade torácica, direita e esquerda, ela vai fazer dentro da água. O segundo exercício é um skipzinho, um trabalhinho de remada, frente, costas, de braços. O terceiro exercício é um trabalho de polichinelo dentro da água, certo? Com elevação de braços. Cada exercício tem a duração de 30 segundos. Então, a nossa aluna, Tainan, agora vai demonstrar e eu vou soltar o tempo. Ok? Tainan, 3, 2, 1, foi! Direita e esquerda. Isto. Muito bom! Sete segundos, vamos lá! Quatro, três, dois, um. Aê! Deu com o ponto para cá. Está. Agora o segundo exercício, que é o trabalho de skip com a remada, junto com o bastão. Vamos lá, soltei o tempo. Isto. Boa! Vamos lá, vamos lá, estende o braço. Flexiona, estende bem. Isto. Acelera, vamos, acelera. Isto, muito bom! Oito segundos faltando. O terceiro exercício, agora é o polichinelo com elevação de braço. Vamos lá, 3, 2, 1, soltei o tempo. Vai! Isto. Muito bom! O material utilizado, né? Então, foi um bastão. O material utilizado, um bastão, certo? Muito obrigado! Valeu, pessoal! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!